E aí DJ Tchujota, e aí DJ Tchujota, tá ligando né? Não sente vida tá? No beat é ele E aí DJ Tchujota 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 O piranha jogando pro alto O piranha jogando pro alto Vá, 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 vá GTBavec Vá, 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 vá Se joga, se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Paca, você tá por cima de mim Ela toca, jerega, cê baca Paca, você tá por cima de mim Ela toca, jerega, cê baca, cê baca Paca, você tá em cima de mim Ela toca, jerega, cê baca Vai novinha, safadinha, vai quicando Então cê tá por cima de mim Vai novinha, safadinha, vai quicando Vai rebolando, você pode vir Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tcherega por cima de mim E aí tchujota, e aí tchujota, tá ligado né pô, não sente vida tá, duvide se é ele E aí tchujota, e aí tchujota, de jeito que as piães gostam Atenção mulher solteira, só quando vai começar É na funk do momento, bota, bota pra bombar